Bom dia, meus amores e minhas amoras, vamos para mais um dia de caminhada. Uhul, hoje eu vou poupar um chave meio, só vou ali na, vou caminhar ali na pracinha, né? Porque, olha quem está ali, os pássaros, né? Olha, aquele bairro lá, é o bairro Eliseu Leal, é hoje que eu vou para lá de noite, para comer lança. Gente, você está vendo minha voz como está? Não é meu querido não, só ontem eu engasguei, engasguei, olha, olha. Bom dia, com alegria, meu povinho lindo do meu Brasil. Já se inscreveu? Se não se inscreveu ainda, se inscreva. E acione o sininho. Bora ver se minhas amiguinhas já foram, né? Porque eu já estou indo quase sete, eu acho. Mas tem que ir. Ai, tem que acionar os hormônios. Ó, boa principal. Né? Olha para o galo, gente. O galo, o galo me acompanha onde eu vou. Tá vendo? Aqui é a minha, o bairro. Ah, hoje, vou descer agora lá, para mostrar para vocês o... Como é que fala? A praça distritte ali, que eu achei de... Olha, gente. Tá vendo? Ó. Ó. Que coisa linda, né? Minha cidade. Tudo lindo. Amo a cidade. Vocês amam a cidade de vocês? Ah, quem me perguntou, Nath, onde você mora? Onde? Moro na cidade de Gandu, Bahia. Tá, meu amor? Beijo para vocês, gente. E eu estou muito feliz. Muito, 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 muito feliz mesmo. Muito, 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 muito obrigada. Bom dia, senhor. Bom dia. Eu estou muito, muito, muito feliz. Muito feliz. Você está aí se inscrevendo, as mensagens. Gente, me incentiva, me incentiva cada vez mais eu, eu, a gravar. Ó, gente, esse casco aqui é lindo. Aqui, ó. Ontem fui mostrar isso aqui e acabei apertando o dedo onde não devia. A praça, lá é o skate. E aqui é a praça, a quadra de vôlei. Massa, viu? Olha lá, ó. O Eliseu, o Léo, tudo. Teutônio, o Caleira. E assim vai, viu, gente? Pois é. Vamos que vamos, né? Na nossa pegada de hoje. Vamos comigo, gente. Vamos comigo. Ó, eu vou dizer uma coisa a vocês. Que eu já perdi alguma coisa, viu? Que ontem, mas vou deixar a mozão chegar. É pra ele, eu me pesar e ele tirar a foto. Porque ele viu quanto eu estava. Então, vocês vão ver. Igreja. Assembleia de Deus. Todo dia vocês vão ver essa igreja comigo. Enquanto eu estiver andando aqui, vocês vão estar comigo. Ai, gente. Vamos que vamos, né? Quem precisa dar uma alongada, né? Deixa eu dar uma alongada aqui. Dar uma alongada aqui. Nas pernas pequenas. Perna pequena. Coração grande. Ai. Dói. É assim. As carretonas, tudo desse negócio. Ai, ontem foi correria, viu, gente? Com meu pai, eu comi meu pai essa semana, com minha mãe ontem. Mas ela, ela já está bem. Já foi medicada. Estava com mal-estar, sensação de desmaio, tremou nas pernas, né? Aí, teve que sair correndo. Não tive como fazer o... Gravar o vídeo no meio-dia pra vocês. Ai, eu cheguei lá, fui comer uma galinha. Quando eu fui comer essa galinha, me engasguei. Tá vendo minha voz como tá? Foi. Ai, eu me engasguei com a galinha. Me engasguei. Gente, vamos que vamos, ó. Ó, ó o passo. Tem que ser nessa pegada, gente, ó. Ó. Tá vendo? Quem me viu, vai me ver. 22,49. Eu tava com 72 quilos, né? E agora, eu vou fazer um detox de melancia. Que ontem a minha médica tá falando. Eu vou pegar a receita ainda. Passar pro nutricionista. Vou, essa semana, vou marcar. Né? Vou marcar pra mim. Poder fazer. Tá bom? E é isso aí. Não deixe de me acompanhar aqui na telinha, tá? Vocês e meus amores e minhas amoras. Beijo no coração de vocês. Não se esqueça de começar. Hoje é sextou. Tá? Amanhã eu creio que eu vou também. Porque a gente tem que estar lá perto dela mesmo. Tá bom? Beijo. Beijo. Não se esqueça de se inscrever, não. E deixar aí o likezinho, ó. Pra Nath. Tá bom? Fica com Deus. Meus amores e minhas amoras. É assim mesmo. Se a gente não começar, ninguém começa por a gente, não. Entendeu? Bom dia. Aí fica, né? Mas eu tô gostando. O importante é que eu tô gostando. Tô animada. Tô animada, gente. Tá? Beijo no coração de vocês. Obrigado. Obrigada. 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 Que Deus abençoe vocês. Deus continue abençoando a vida de vocês. E não se esqueça de começar. Bom dia. Não se esqueça de começar a caminhar. E quando começar, se acordar. Ai, hoje não dá. Levante. Morra uma água. Bota um limãozinho dentro. Bebe. E bota tênis. E vamos caminhar. Gente, beijo no coração de vocês. Deixa eu gravar aqui até terminar a caminhada. Mas beijo, 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 beijo. Deixa eu terminar aqui com uma paisagem bonita, né? Deixa eu gravar aqui.